Gostou, Matheus, nascendo de outro com a Holanda, né? Eu fui com a presença e de meus filhos. Estou em casa, eu fui com a presença permanente. Estou tentando corralhar. Mas nunca, ninguém, eu não te faço apodos que vão se quedar na história do futebol mundial. Por um doble motivo. Bebê, estou com essa disputação mas... da mão, precibo da felicidade. É o que eu estou com a presença de dois anos. Eu estou com a presença de um número de telefones que se vai a presença de um ano a partir de um ano a partir de um ano a partir de um ano. Tudo bem, tudo bem. Eu queria que a presença de um ano a partir de um ano, E não está no momento em um dia, não havia podido colocar os seus visitos. Não dá bola partido de agora. A perda de truqueza, que é uma grande grande artista, evitou correr a movida do abraço. Sim, naturalmente. Quando chegou ao contato de abertura, não já não vai decidir a movida do abraço. Se compadre no físico, não vai ser possível, não vai ser possível, não vai ser possível. Sua safarel, partiu, bateu, capa! É dessa valentia! Hoje é um dia, a novidade chega com o novo país. O que é o seu país? O que é o seu país? Tô marcado o meu. É do Brasil!